Um pedido de socorro inusitado, em pleno mar aberto. Tá tudo azul, que começou a escurecer. Tem alguém gritando socorro, será que tá no meio do mar ali? Tem alguém ali pedindo socorro. Tem alguém lá mesmo, Bárbara? Aqui, eu na câmera. Tem que chamar alguém, liga lá na portaria. Eu não assimilei a palavra socorro. Eu continuei gravando só, achando que eram barulhos externos normais. Aí depois, eu acho que pela repetição mesmo da palavra socorro, 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 eu consegui entender. Aí eu fui, abaixei o celular assim na hora, pra eu ver se era socorro mesmo. Aí eu falei, socorro, né? Já peguei o celular pra poder dar o zoom e ver se eu enxergava alguma coisa. Aí eu fui até a hora que eu falei, tem alguém no mar. É aquilo ali, alguém no mar? Tem alguém no mar, Bárbara. Aí a Bárbara foi lá e falou, eu tô vendo, eu tô vendo. Aí eu já falei pra ligar na portaria. Laura e Bárbara são influenciadoras digitais. Foram convidadas para participar de uma viagem num navio cruzeiro por Angra dos Reis. Elas contam que no momento em que avistaram as vítimas do naufrágio, o instinto foi um só, tentar parar o navio para resgatar as vítimas. Aí foi a hora que eu saí do quarto, desci correndo, porque o corredor lá é muito longo, é tudo muito gigante, então eu corri o máximo que eu pude, desci pelas escadas. No sétimo andar eu encontrei um rapaz no segurança, que eu acredito que era da cabine de comando, porque ele estava de camisa branca e blazer preto. E todos os outros seguranças estavam de terno totalmente preto. E aí na hora eu falei, tem homens ao mar, tem homens ao mar, tem que fazer alguma coisa. Aí ele já assustou e saiu por uma porta, que ele correu de fora a fora no barco, e eu corri atrás dele para ver se ele ia fazer alguma coisa, porque eu tinha que certificar que o pessoal que estava gritando ia receber a ajuda. Com a ajuda das duas amigas, o diretor do cruzeiro fez um anúncio para os passageiros sobre o resgate dos homens que estavam em uma embarcação desaparecida no mar de Angra do Zeis. Senhoras e senhores, um minuto de sua atenção, por favor. Aqui quem fala é o diretor de cruzeiros em nome do comandante. Às 18 horas, um navio próximo foi avistado em um incidente. Estamos neste momento envolvidos em uma operação de resgate na área. Estamos em constante contato com a guarda costeira. Assim que tivermos mais informações, faremos um bom anúncio. Um bote salva-vidas foi usado para chegar até as vítimas, que estavam amarradas no momento em que foram encontradas. Uma emoção que contagiou todos os passageiros do navio. Parabéns! Olha, foi caralho que eu avisei para ele. E a gente não tinha noção que eram seis pessoas, que eles estavam amarrados, porque ficamos sabendo depois pela família que um deles tinha treinamento do exército. Então, eles tiveram a ideia de se amarrarem para não se perder no meio do mar. Então, eles estavam juntos. As duas fizeram lives durante o resgate dos sobreviventes do naufrágio. E alguns seguidores, acredite, eram familiares das vítimas que passaram a trocar mensagens com Laura e Bárbara em busca de notícias. É porque era seguidor dela. Ah, era seguidor seu? Eu tenho... A minha extensão não é só aqui em Goiás. Então, o fato de ter seguidores do Rio de Janeiro, de Angra, de Volta Redonda, eles avisaram. Como a cidade é pequena, eles acabaram expandindo essa notícia. E aí, tomaram conhecimento e puderam acompanhar as notícias que eles não estavam tendo, porque eles já estavam perdidos há muito tempo. Infelizmente, uma das vítimas de 63 anos foi encontrada sem vida pelo corpo de bombeiros nas proximidades da ilha de Jorge Grego, onde o navio de pesca virou no último sábado. A guarda costeira foi acionada para concluir o resgate dos seis sobreviventes, que estavam bastante abalados. Eles têm entre 40 e 71 anos, foram medicados e já estão na companhia dos familiares. As duas amigas não escondem a vontade de conhecer as pessoas que elas ajudaram a salvar a vida. Eu fiquei com vontade de dar um abraço nos seis. Eu pensei nisso também, só que eu fiquei até me assim, se não seria algo muito invasivo, né? Mas eu conheceria eles, porque, nossa, foi um alívio muito grande. Eu comecei a seguir a família, assim, fiquei perguntando, notícia, eles mandaram muitas fotos. Eu fiquei muito feliz de saber que estava todo mundo bem. E eu acho que numa próxima viagem, uma oportunidade que eu tiver lá por perto, eu vou, assim, informar e falar, ó, gente, quero saber como é que vocês estão, como é que está a vida aí. Obrigado. Obrigado.